Fala galera do YouTube, firmeza! Aqui quem fala é o Luan Gamer e sejam bem-vindos a mais um Detonado, galera! Então vamos começar aqui, o Detonado do GoldFloor 2 pessoal, comprometido, né? Eu falei que ia trazer o GoldFloor 2 pro canal, que né? Eu até fiz um trailer que eu deixei de fundo aí no meu canal, que era pra falar sobre os novos Detonados Que no caso é o GoldFloor 2, Silent Hill, Shatteras Memories, que eu também vou estar fazendo junto, né? Na verdade eu ainda bem comecei o Silent Hill, só que eu vou começar quando eu gravar algumas partes desses daqui Só umas duas eu acho, daí eu começo o Silent Hill E firmeza galera, eu tava louco pra trazer esse jogo aqui no canal pra vocês, só que vocês sabem, não sei se vocês sabem Mas o meu headset tinha quebrado e não tava dando pra gravar, daí meu tio emprestou o microfone de PC dele, né? É aqueles microfones de PC aí que eu vou deixar uma imagem aí pra vocês E firmeza pessoal, eu vou conhecer aqui os menus do GoldFloor 2 Então em new game a gente tem pra cá, se quiser já vai mostrar isso Aqui em load a gente carrega o jogo, né? No caso no memory card aqui não tem nada Porque eu troquei na memory card pra o Detonado, que você mexe nas configurações, nas opções do jogo É praticamente a mesma coisa do GoldFloor 1, então não tem muito o que mostrar aqui, né? E aqui em tesouros, você vê tudo que você vai desbloquear, ou que você... Todos os bloques, só tá desbloqueado os créditos Só que eu não vou tá mostrando isso daqui, porque é créditos, cara Créditos é uma coisa lá do final do game E vamo lá galera, tô louco pra começar esse jogo E enfim pessoal Então, já tem Detonado aqui no canal, se vocês não sabem, né? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, eu peço que você se inscreva Porque vai ter muitos Detonados, e esse daqui já é o terceiro Detonado Já tem do GoldFloor 1 e do Resident Evil 4 E beleza, no GoldFloor 1, quem assistiu Detonado sabe, né? Ou pra quem já jogou Créditos lá matou Ares e se tornou o God of War, né? O Deus da Guerra Então agora o Corde está totalmente fodão E chega de enrolação, vamos começar logo o Detonado Quanto é que as dificuldades, galera Mortal Weezy, que é o fácil, né? Spartan, Spartan, normal, que é o modo médio God, hard, né? O modo difícil, o modo Deus E o modo Titan, very hard Só que a gente não pode, pois Assim como no GoldFloor 1, a gente tem que zerar em qualquer dificuldade Pra poder ganhar o very hard, né? Então, eu vou estar fazendo no modo normal Eu queria estar fazendo no hard, né? No hard, mas Pode ser que dê alguma merda aí Pode ser que eu me dê mal Então, eu vou começar o Detonado no modo normal Vou logo a curtir a primeira cutscene E vamos lá, pessoal! Por derrotar Ares Kratos, the once-born-fro-war Became the new god of war However, Kratos soon found himself alone On Olympus, shunned by his fellow gods But Kratos had no need for the love of petty gods He had found a new family in the warriors of Spartan Gaining solace from his past In calling to battle My lord, Kratos! Another city is ready to fall Soon all shall know the glory of Sparta Enough, Kratos! With every city you destroy The wrath of Olympus grows Soon I will no longer be able to protect you I need no protection Do not forget that it was I who made you a god ghost of Sparta Do not turn your back on me I owe you nothing Then you leave me no choice Kratos had turned the pain of his memories into hatred Hatred for the gods Who had refused to free him from the nightmares of his past years And so he went to Rose To deliver the final blow to the besieged city You conspire against me I owe you nothing 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 Beleza pessoal, começamos aqui o game, tomamos aqui o controle do Kratos, e vocês viram que agora que ele é o deus da guerra, ele achando que ele é o fodão agora, mas ele é mesmo, e agora ele está achando que ele pode fazer tudo, você viu que ele começou aqui atacando a cidade de Rhodes, na legenda apareceu que é Roma, mas não galera, Rhodes mesmo, o nome da cidade, e beleza, o World of War 2 é muito mais legal que um, na minha opinião, e cara, se você gostou do 1, você considera que vai gostar do 2, e vocês viram que o jogo já começou com muita agitação galera, com muitos inimigos aqui, e já o primeiro boss aqui, que a gente não vai enfrentar ele agora, lógico, já já, que se chama Colosso de Rhodes, e um dos nossos primeiros inimigos chamados de World Soldier, soldados de Rhodes, então beleza, vamos matar esse cara aqui, primeiramente vamos conhecer os menus, é praticamente a mesma coisa do God of War 1, de novo a gente enche as espadas, no caso a gente já está com tudo no máximo, só que ainda tem alguns poderes bloqueados, aí a gente poderia continuar com todos os poderes que a gente tinha no 1, mas a gente só continua com a raiva de Poseidon, cara, não sei porquê, e aqui tem alguns, é, isso aqui eu vou mostrar, é, isso aqui são ETs que a gente vai colocando durante o jogo, tá, assim como no 1, e, aqui também é um negócio lá de, de ver as suas armas de poderes, e aqui pra ver, isso aqui é um extra, é, adicionado no World of War 2, que depois eu explico, vamos lá pessoal, então, vocês vão matando aqui os World Soldier, e vamos lá pessoal, também apertem R2 pra usar a sua magia, bem legal, então vamos lá, matando esses caras aí, esse jogo é foda galera, vamos lá, Beleza, bora cara, bora aí mano, vai, é, tá, um bolinha vocês fazem isso neles, ó, é até mais fácil, mas tudo bem cara, modo normal não é tão difícil, e vamos lá pessoal, vamos lá, toma aí, filho da puta, já era, vai dar uma ceninha aí, Susta galera, feito isso, vocês venham pra cá, apertem R1, e aí apareceu um aviso, que é pra ensinar vocês como abrir as portas, então, mesma coisa no World of War 1, só ficar apertando bolinha rapidamente, vamos lá, suave, entram pra cá, matem esses World Soldier, vamos lá, morram, filho da puta, Vamos lá, morram, uou, lembrando, vários inimigos do World of War 1 foram aproveitados e colocados no 2, e alguns foram retirados, né, que fizeram um pouco de falta, no caso esses World Soldier daqui são novos no 2, né, eles não tinham no 1, vamos lá, e lembra o que eu falei no final detonado do World of War 1, que é essa espada dourada que o Porto está, né, ele estava no final do 1, que eu falei que no 2, ele já ia começar com ela, né, então vamos lá pessoal, é, opa, não morreu ainda, quando vocês chegarem aqui perto do Lusso, vai colocar a mãozona aí, mata os caras que estão aqui, e beleza, eu entrei aqui, vai ter vários itens pra quebrar, eu vou usar um poderzinho aqui, ó, pode usar poder, porque ali na frente tem, e aqui temos o nosso baú de Green Orb, né, Orbitas Verdes, que assim como no World of War 1 também tinha, vai aparecer uns avisos aí sobre elas, apertar aqui X, e aqui temos a escada, é que vai ensinar tudo, é, é, isso aqui também vai ser um dos zonas legendados, tá, então não se preocupe, eu vou legendar muita coisa, vocês podem estar entendendo o que está acontecendo no game, beleza, subam aqui, e se liga, eles vão pra cá, e assim que dá silêncio já pulam, apareceu um aviso aí, então pulei, beleza galera, aqui vamos enfrentar aqui o primeiro boss, né, que é o Colosso de Roses, a sua magia aqui, ó, beleza, aí, susa galera, vamos lá, é, agora vocês vão ter que atacar o Colosso, só que, tome cuidado aqui, ó, quando ele fazer isso daqui, vocês usam a sua magia, ele tem que fazer isso aí três vezes, tá, o Colosso, olha lá, ó, ele tem que dar esses negócios três vezes, vocês também podem vir aqui em cima, não joguem essa pedra no Colosso, porque ele vai estar quebrando, e aqui vai ter um baú de poder, que eu estou bom, que está precisando, cara, tome cuidado aí, opa, ele está falando aí sobre as órbitas de magia, né, as Glow Arbs, vamos lá, eu expulho aqui embaixo, então, vamos lá, vamos usar um poderzinho aqui para extrair o Colosso, e ele vai ficar extraído agora, vai apagar os olhos dele, os olhos dele, beleza, feito isso, não fiquem aqui nos Soldiers, eles vão para cá, e apertem R nessa pedra, para dar uma pedrada muito foda na cara dele, beleza, agora vocês apertam R1 aqui, e subam nessa catapulta, e agora é fácil, fica apertando bolinha, para poder se tacar no Colosso, vocês apertarem um monte de comandos, para poder se livrar dele, mas não matar ele, então vamos lá, uou, só quadrado agora, vamos lá, beleza, pessoal, e vocês viram que o Kratos caiu na água aqui, né, ele cegou primeiro o olho, acho que o olho esquerdo, o direito do Colosso, não dá para ver assim, não consigo identificar qual o olho que ele cegou, e beleza, agora vocês viram que a gente já pode nadar, porque no Goldforum a gente já tinha pegado o Tridente do Poseidon lá no Templo de Pandora, né pessoal, lembrando, nem que está com dúvida no Goldforum, não sabe zerar, assiste lá o detonado, beleza, galera, estamos aqui, aqui vai ter uns tossinhos que vocês ganham Head Orbs, no caso no começo do jogo não precisa pegar Head Orbs, beleza, precisa, porque depois, vocês vão entender galera, depois eu explico, não quero dar muito spoiler, e aqui vai ter uma surpresa muito bonita, vamos lá, vocês quebrem aí, e, com tudo isso, vocês descem para cá, e aqui vai ter uns ferros aí, que vai estar bloqueando a passagem, lembrando, os vídeos de Goldforum vão ser bem longos, tá, e, então tá, agora vocês apertem, segurem o R1 e soltem, aí, depois você vai quebrar aqui galera, e subindo para cá, e, o que eu estava falando mesmo, aí de vídeos longos, que, nos dois sonados anteriores, que eram no Resident Evil 4 no Goldforum, era aquela palhaçada de ficar enviando vídeo com menos de 15 minutos, por causa do que o YouTube não permitia, agora ele permite, e Goldforum 2 é muito maior que o 1, só que, porém, o detonado vai dar menos partes, pelo motivo dos vídeos mais longos. Beleza, vocês subam aqui, nessas escadas, com essa casa que tinha fogo ali embaixo, tá, até com os troços aqui, e vamos salvar o jogo aqui galera. Vamos lá, yes, aqui já tem o primeiro save, vamos criar uma fila de dados, né, para a gente salvar o jogo. Lembrando, eu vou fazer o detonado em dois saves, porque, vocês viram o que aconteceu no Resident Evil 4, para quem já assistiu, né, tinha uma parte lá que não tinha gravado, só que acho que agora, no caso, não precisa dar dois saves, tá. Mas, enfim, vamos lá, pessoal. Que vai ser foda o jogo. Aliás, acho que eu vou fazer dois saves logo agora sim. Demora um pouquinho para salvar, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui a primeira parte não vai ser grande coisa, não vai ser tão longa assim, mas vai ser longuinha. Vamos lá, então. E aquele colosso lá, a gente vai enfrentar em três rounds, a gente já enfrentou o primeiro, só falta mais dois, a gente só vai enfrentar os dois primeiros, né, já enfrentamos um, vai ter que enfrentar um segundo agora, agora já já, né. E o terceiro, só no próximo vídeo, que é a segunda parte. Então, bem, vocês puxam essa alavanca para o R1, vamos lá, para estar movendo aqueles objetos para lá, para estar vindo um negocinho parecido com o do God of War 1, se eu não me engano. Apesar que acho que isso nem tinha no God of War, né. Enfim, vai aparecer esse aviso aí, entre os eleitos e legendados, susa, segurem o R1, né, apertem, agora segurem e pulem para cá, galera. Tranquilo. Subam aqui, e agora aqui. E perto fica apertando bolinha aí. Provavelmente o negócio está meio diferente, né, por causa da mudança do microfone. Beleza. Venham para cá. Para estar matando os soldados aqui. Rapidão. Beleza. Vamos apressar esse por aí. Beleza. Feito isso, vocês quebram os objetos que vão estar aqui. Caralho, aqui, ó. Isso, quebram esses aqui também. A gente está nesse local cheio das engrenagens. Eu não sei que local é esse, cara. E firmeza. Eles subam aqui, quebram esses objetos, e agora é uma coisa muito foda, já fica apertando bolinha aí já. Vamos lá, galera. Olha a força do coitas agora. O que valeu Deus da Guerra, ele está muito mais forte que no Goja Foro 1, pessoal. Por causa que agora ele está com a força dele, acho que com a força do Ares também, né. Pelo menos eu acho que vai tomar um baú aleatório, vida ao poder, quem quiser pegar, pode pegar aí, mas estou precisando. E vai tomar um baú para Red Orb, pode pegar aí. E agora a gente pode subir também nas paredes, tá? E assim como no Goja Foro 1, a gente só podia escalar com as mãos. No Goja Foro 2 a gente pode colocar as lâminas, né, que agora é lâminas da Atena, não é do caos, não. Beleza, o Colossus vai ficar batendo aí, simon. Só que ele não sabe com quem que ele está se metendo, né. É um burro também. Beleza, vocês pulem aqui. Essa parte aí que o Coitas colocou o pé do Colossus lá, que ele ficou levantando o pé do Colossus, eu mostrei no trailer lá que eu fiz no meu canal aqui, né, para apresentar os nomes de canais. Enfim, vamos subindo aqui, pessoal. É... Colossus desgraçado. É firmeza. Subimos até aqui e vamos lá, segundo round da luta. Vamos lá, o Colossus. Aê! Pulem aqui. E vamos aqui enfrentar o Colossus pela segunda vez, pessoal. Beleza. Enfrentar esse Colossus que ele dá punta ao longo aí, que foi feito por aquela águia lá, que vocês viram na primeira cutscene de um jogo. Opa! Que... Quem é que era aquela águia? Não vou dar spoiler. Vocês vão descobrir no próximo vídeo. Primeiro, galera. Beleza. Esse aqui é aqui. Epa, deu um bugão aqui. Quanto fazê-se, deu poder. Seu pior, acho que é isso que ele fala, né. Quanto fazê-se, deu poder também. Eu sou o Deus da Guerra. Sussa. Beleza. Ele vai estar com o Colossus na mão ali. E... Olha lá. Então, vocês... Adiantam o aviso aí. E vamos lá para os minigames de apertar botões, né. Os comandos, né, pessoal. Vamos lá. Beleza. Apertei o bolinho aqui na mão dele. E agora seguiu os comandos aqui. Não só a Leoport, mas os outros mesmos, tá. Vamos lá. Bolinha. Bolinha agora só quadrada. Aí sim, hein. Firmeza. Feito isso. Agora só repetir o mesmo processo. Só que quando a gente vai estar deixando a outra mão dele, né. Com o outro braço do Colossus. Olha lá. A gente segou ele de um olho, né. Que vocês poderam perceber. E vamos lá. Vamos vir para cá. Que é o lugar onde ele vai botar a mãozona dele, né. Vem, Colossus. Aê. Não se preocupe com o seu poder. Depois vocês vão estar recuperando. Opa. Bosta. Eu não sei quantos bosses no World of War 2 tem. Aqueles que tem uns 10 ou 12 por aí. E uma coisa que no World of War 2 não tinha, que no World of War 2 acrescentaram. É os sub-bosses, sub-chefes, tá. Que a gente vai enfrentar brevemente aí no game. Opa. Firmeza. Mais uma vez aqui. Acabou o poder. Mas já era. Aperta em bolinha aí. Agora criando e X, tá. Vamos lá. Agora é só X. Vamos lá. Beleza. Agora vai ter uma parte aí que muita gente não consegue passar por causa da dificuldade de apertar os botões. Que é L1 e R1 rapidamente. Vamos lá. É fácil. Só se você ficar se concentrando aí e apertar. Já era. E vamos lá arrancar a mão dele. Beleza. Então nós arrancamos uma mão do Colosso. O Colosso tá cada vez se ferrando mais, né. Eu sempre achei esse Colosso muito idiota, cara. Porque ele fica só se batendo, só. É muito mongo, cara. E ó. Nossa, o poder recuperou e temos o balde Red Orb aqui. Aqui tem uma carroça que já quebra aí. Quebra. E no God of War 2, cara. Do 1 pro 2, os gráficos foram um pouco melhorados. E tipo, trilha sonora, cara. O God of War 2 é muito melhor que o 1. O 1 também é muito bom. Mas vamos lá. Prosseguindo, depois a gente vai pegar aquele baúzinho ali embaixo. Esperta R1 nesse portão aqui. E fica apertando a bolinha pra poder abrir. O God of War 2 tem o templinho, o castelinho, né. O Colosso jogou a gente pra cá. E aqui tem uns nomes inimigos chamados de Rhodes Archer, se não me engano. O arqueiro de Rhodes, que se usam em poder. Não se preocupem, porque esses aqui tem um bug nessa parte que eu vou mostrar em vídeo de separados de bugs, né, que é desses carinhas aí. É mais pro easter egg do que bug. Vamos voltar aqui pra pegar o poder. É... ok. Vou aqui. Segundinho vai rir pra pegar o poder aí. Vamos lá. Isso aí, galera. Bom, pessoal. Aqui vai ter um Stake Point. Vamos salvar aqui. E o vídeo vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham lançado aqui da primeira parte do Tronado do God of War 1. Não teve nada de mais, porque vocês não viram o que é God of War... É, quer dizer, God of War 2, né. Vocês não viram o que é o God of War 2. E o God of War 2, ele possui 10 loss para save. No God of War 1, só havia 4, né. Então, vamos dar um save aqui. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Primeira parte do Tronado do God of War 2. E até a segunda parte, pessoal. Falou! E até a segunda parte, pessoal. 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 Amém.